Estamos aqui na Alemanha, vamos ver com a galera, jogando uma siloquinha. Sono, Luizão, Tio Chiaco, agora vai. Estamos entrando na porta do hotel aqui. Hotelzinho um pouco fera. Avistamos aqui o Bundinha Sonão já. Veja só que coisa linda isso aqui. Estamos chegando aqui. Olha o Will aí. Olha o Diego Irineu aí também. Começava a falar e os caras falavam assim. Fala, Alicê. Fala, Rafael. Eu não quero morar, não. Fala, Alicinho. Estamos juntos, pai. Estourado lá, ele. Estamos aí, o Ruxapel Marcão. Ruxapel Marcão. Fala, legal. Fala, Zé. Fala, João. Passo pra galera aí. Não, não. As meninas, velho. Não, mas eu não tenho. É questão de custo. Estamos aí, o Bundinha pouco feio. Mais feio, mais feio do grupo. Tira muito, tira muito, tira muito, tira muito. Tira muito, tira muito, tira muito. Tira muito, tira muito. Muito fofo com a ovelha tá criança. Ah... Uma coberta, HarICK. Uma coberta. Ai... Obrigado.